Muito esforço e dedicação, hoje eles estão aqui concretizando um sonho e dando fim a mais uma etapa de suas vidas. Neste momento, eu gostaria de pedir que todos ficassem de pé para receber os formandos do bom ano do ensino fundamental do CF273, do professor Graciano Careno Filho e convívio os alunos Matheus da Silva Fernandes e Matheus dos Santos Ferreira. Os dois vão entrar primeiro, eles vão fazer a apresentação dos colegas aqui à frente. Então, vamos aguardar primeiro o Matheus da Silva Fernandes. Matheus dos Santos Ferreira da Silva. Matheus dos Santos Ferreira da Silva Fernandes e Matheus dos Santos Ferreira. Matheus dos Santos Ferreira da Silva Fernandes e Matheus dos Santos Ferreira. é t-ra e aí e Salão! Primeiramente, o nome de a todos. E é mais importante para os nossos colegas do mundo. Ana Mara e Silvio Federico. A gente é pra dia. Música Carlos Alexandre Nardássio Augusto de Souza, o Disperso. Música 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 Música